Em sessão conduzida pelo vice-presidente do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, Conselheiro Daniel Bular, a Primeira Câmara julgou 30 processos da pauta nº 100 na terça-feira, 28 de junho. Os demais integrantes da Primeira Câmara, Conselheiro Sérgio Cardoso e Conselheiro Francisco José Ramos, o Conselheiro Substituto Maurício Azevedo e o Procurador de Contas José Américo da Costa Júnior também participaram remotamente. Foram aprovados a concessão de pensões, aposentadorias, editais e concurso público e balancetes. A pauta completa da sessão, com todos os processos que foram apreciados, pode ser conferida no site do Tribunal. E mais informações no programa TCM Notícias na TV Assembleia. TCM, o Tribunal a serviço da sociedade.